Música O Hospital Geral de Novo Hamburgo conquistou apoio estratégico do governo do estado A instituição pela primeira vez terá seu déficit financeiro mensal coberto integralmente pelo governo gaúcho Aqui foi de praticamente de 14, 15, 16 milhões para 80 milhões repasse anual, uma administração competente da fundação, da prefeitura que representa muito bem o que nós estamos fazendo em diversos pontos do estado A saúde pública do Rio Grande do Sul não é mais a mesma Há uma curva ascendente na oferta de leitos As estruturas hospitalares estão melhorando O refinanciamento também dos hospitais filantrópicos está em andamento e mais recursos para as prefeituras investirem na saúde básica O estado é parceiro da saúde com todos os municípios por meio da contratualização e complementação de custos Nós vamos ter um aporte e um cofinanciamento do estado que não tínhamos Felizmente o governador Tarso tem aumentado os recursos da saúde para todos os hospitais, para o atendimento básico de todos os municípios Felizmente nós vivemos um período de elevação dos recursos do estado para todo o setor da saúde Felizmente nós vivemos um período de elevação dos recursos do estado